Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Eu sou Paulo Valle, geólogo, e vou dar continuidade à nossa série Minérios do Brasil. E hoje, eu já citei no vídeo anterior sobre o carvão mineral, nós vamos falar sobre urânio. São dois minérios energéticos, carvão mineral e urânio também. Está certo? Não vou falar de petróleo, porque foge um pouco do nosso escopo aqui. E não vou falar do gás natural também. Seriam esses os minérios que nós teríamos. Mas um garimpeiro dificilmente vai achar petróleo ou gás natural. Tem que ter recursos muito grandes. Mas o urânio você pode topar, o carvão mineral você pode topar na sua área. São coisas possíveis de você encontrar. Então, por isso que eu vou falar aqui. Quer dizer que não tem petróleo, é um minério? É um minério. Só que é um minério que é explorado de uma maneira especial. Precisa de perfuração, precisa de uma geofísica específica para ele. Está certo? O gás natural está na mesma linha. Inclusive, a minha geofísica foi feita de um mestrado incompleto. Não cheguei a terminar nessa área de petróleo. Está certo? O que está na mão da Petrobras é quase um monopólio da Petrobras, mas isso ainda vai acabar. Então, vamos lá. Urânio. Eu vou começar a falar dele após a vinheta. Eu vou começar a falar dele após a vinheta. E aí, o que você conhece de urânio? Você tem medo do urânio? É. O urânio a gente tem que tomar cuidado, porque tem a parte radioativa dele. Ele serve para energia, para você gerar energia nas usinas. Tá? E serve para a bomba atômica. Então, é um minério que, primeiro, ele é protegido pelo exército. O exército tem um controle. Então, você pode topar com urânio na sua área, mas pode se explorar. Você tem que trabalhar junto do exército. Então, fica ligado nisso, que todo o processo é feito de uma maneira muito especial. Tá? Mas eu vou dar essa noção para vocês. Tá? Que isso é importante. A gente ter essa noção é muito importante. Então, vamos lá. Vou chavear aqui. Tá? Não esquece de se inscrever. Compartilhar. Tá certo? Dá o joinha. E segue todas as dicas que vão aparecer ao longo do vídeo. Mas vamos direto para o urânio. Estou indo aqui. Vou aqui. Aqui, olha. Na Condenge. Substâncias minerais. Minerais energéticos. Clicando aqui. Você cai nessa pesquisa. O importante aqui é o urânio. Os principais minérios dele é o uraninita e a carnotita. Tá? Esse daqui. Os pegmatitos lá do Rio Grande do Norte tinha. Eu já peguei isso. Na minha mão. Eu tinha um pouco disso na minha mão. Esse daqui eu nunca peguei, não. A uraninita eu nunca peguei, não. Mas você existe. E você pode topar. Você ter o minério. Você pegar o minério. Não vai te dar grandes problemas. Porque ele não está concentrado. Mas não põe do lado da tua cama. Tá certo? Não concentra muito dele. Ele tem que ficar ali só como curiosidade. Mas você já sabe que ele é um minério. Que é radioativo. Existe uma radiação natural nele. No caso do urânio, não é fraco. É até forte. Tá bom? Mas não chega a te matar. Ninguém vai te matar com urânio. Simplesmente por você ver ou tocar numa peça de urânio. Tá certo? Mas vai lá. Depois lava bem a mão. Não sei o que. Fica sabendo que você pode lidar com ele. Só não fica muito colado. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui. Serviço geológico. E vou filtrar. Já está aberto aqui. Ocorrências minerais. Vem aqui. Tabela de atributos. Ela já está aberta. Porque a gente estava fazendo vídeo de carvão mineral. E eu deixei ela aberta. Então de 35 mil recursos. Eu vou botar um filtro para urânio. Eu não vou botar no nome dos minerais. Porque eu já sei. Eu fiz o teste aqui. E já descobri que ele só aparece como urânio. Vamos ver aonde os geólogos acharam urânio. Urânio. Tem que escrever certo. Senão ele não aparece. Olha. Vai aparecer quantos? 94 recursos. Quer dizer que ele apareceu em 94 locais. Vamos dar uma olhada aonde é que ele ocorre. No sul não tem. Centro-oeste não tem. Tá certo? Eu tenho no nordeste vários pontos. Tem aqui, olha. Tocantins com Pará. No limite aqui dos dois. Tem. Norte de Goiás tem. Tá? E aqui perto de Brasília tem. E lá em cima, na reserva indígena, perto da Venezuela, também tem. Esses são os pontos que os geólogos acharam urânio. Tá certo? Então percebam aqui. Eu vou botar aqui, olha. A parte de geologia. Deixa eu só. Achar que ele não tá querendo fechar aqui. Pronto. Fechou. Eu vou botar aqui a geologia. Só pra gente ver se tem alguma relação. Olha aqui, olha. Rocha. Rosa. Tá vendo? Rocha ígnea. Aqui, olha. Rosa. Rocha ígnea. Aqui também tá nas rosas, olha. Aqui, rocha rosa. Rocha rosa aqui. Aqui a gente não tá vendo tão direito. Rosa. Rosa. Tá? E aqui a gente não tem. Tem um pontinho aqui, olha. Que eu não tinha visto, olha. Rosa aqui. E outro pontinho aqui, olha. Rocha rosa. Rocha rosa. Tá? Eu não tinha nem visto ali aqueles dois pontinhos. Esses são os pontos dos geólogos. Vocês vão ouvir barulho de água. Estão lavando aqui. Em volta. Agora vamos aqui no Sigmine. Vamos fazer a filtragem no Sigmine. Tá? Eu já fiz essa filtragem. Tá aqui em cima. Tá? E eu tenho uma coisa até pra fazer diferente aqui, olha. Substância. Contém. Eu vou botar aqui o... Oranio. Eu já testei também a carnotita e o outro aqui. Ele só responde pelo oranio. E ele só tem... Três recursos. Tá? Três recursos e a gente tem um problema sério aqui. Vamos tentar ver se a gente acha esses três recursos. Olha. Aqui eu não achei. Vou procurar o Brasil inteiro. Como só são três, vão passar tudo. Aqui a gente não achou também. Não tá por aqui. Olha. Aqui o Nordeste. Ó. Não achei. Eu acho que só tem aqui, olha. Só aqui no Ceará. Os três. Vamos olhar cá em cima. Exatamente. Olha. Nós só temos três locais permitidos de explorar o urânio oficialmente no SIGMINE. São essas três áreas. Uma, duas, três. Que foram pedidas, mas ainda não foram liberadas. Por quê? Porque quem explora urânio no Brasil é o exército. Então, só tem essas três aqui. Que estão aqui, olha. Perto de Fortaleza. Foram indicadas pelos geólogos. Então, se você tem uma área que você localizou minério de urânio, não sei se vai ser bom pra você. Mas procura o exército pra ver como é que você vai fazer esse trabalho, tá? E vamos ficar aqui nessas três áreas só. Se você quiser saber mais a respeito, é só vir aqui nessa publicação. Que vai contar muito sobre urânio pra você. Tá? Como é que é feito? O depósito de urânio. Mostra que tem vários aqui, mas que tem, ó. O controle internacional. O controle nacional é cheio de controles. Então, o urânio, a gente vai ficar sempre limitado. Ele fala aqui, olha. O Brasil possui reservas distribuídas em Santa Quitéria, no Ceará. Foi aquela que a gente viu. Região de Caeteter, na Bahia. Em Caldas, em Minas Gerais. Poços de Caldas, em Minas Gerais. São as áreas que tem, né? E fala em algum lugar aqui, dessa limitação de exploração. Tá certo? Então, esse vai ser a nossa... As nossas limitações aqui, quanto a urânio. Urânio não é uma boa coisa de você achar na sua área. Por conta das limitações. Tá? Mas eu já te disse que o caminho é exatamente o exército. Tá ok? Tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Seném. Eu acho que você ganha alguma coisa. Não tenho certeza. Tá? Ó. Constitui monopólio da União. Só a União pode explorar. Tá certo? Constituição Brasileira. Pesquisa lá. Enriquecimento, reprocessamento e industrialização. Tá? Até a pesquisa do urânio. Só pode ser feita pela União. Tá certo? Tá aqui. Tá aqui dizendo. E você tá informado agora. E... Sem mais delongas. Com 11 minutos só de vídeo. Vamos finalizar aqui o urânio. Então não fique empolgado se você achou o urânio na tua área. Porque só a União pode explorar. Tá ok? Pode até pedir. Pode mudar a lei. Pode mudar os negócios. Tá certo? Tem lá. Aí. Se achou. Aí você vê. Talvez eles comprem a sua área. Este indenizem. Te dê um percentual. Não sabemos. Até mais. Tchau. Fechando o vídeo. E aí E aí E aí E aí Amém.